Neste experimento queremos destacar a dependência da magnitude e da frequência da tensão gerada com a velocidade do rotor e com a intensidade da corrente contínua que circula na bobina do rotor em um alternador trifásico, que é o equipamento utilizado nas usinas hidrelétricas e termoelétricas. Conforme se pode observar na figura, o rotor do alternador é acionado por um motor de corrente contínua cujos terminais das bobinas do estator e do rotor são conectados a fontes de corrente contínua com tensão ajustável para podermos controlar a velocidade de rotação. Os terminais da bobina do rotor do alternador são conectados a uma fonte de corrente contínua ajustável para que se possa variar a intensidade da corrente que circulará nesta bobina e assim ajustar a magnitude da tensão gerada. Inicialmente, o gerador fornece potência a uma carga variável pré-ajustada cujos valores da magnitude e da frequência da tensão gerada podem ser medidos através de um osciloscópio. Ao aumentarmos a carga, ou seja, o fornecimento de potência, nota-se uma diminuição tanto na magnitude quanto no valor da frequência da tensão gerada. Nesse caso, qual seria o procedimento mais adequado para restabelecer os valores originais da magnitude e da frequência da tensão gerada? Inicialmente, deve-se aumentar a velocidade do rotor até atingir o valor nominal da frequência, o que também eleva a magnitude da tensão gerada para um valor abaixo do nominal. Em seguida, ajusta-se a corrente de campo para atingir o valor nominal da tensão e caso ocorra uma alteração no valor da frequência, repetem-se os procedimentos de ajuste da velocidade do rotor e do ajuste da corrente no rotor do alternador para se ter a magnitude e frequência nominais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL